Olá, meus amores! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula no canal. Eu me chamo Rebeca. Olha o que eu venho trazer pra vocês, esse bico de crochê carreira única para pano de prato. Vocês vão amar fazer, espero que vocês gostem. Eu utilizei essa linha para crochê, ó, ela é da Anne. Ela tem 500 metros. Aqui a agulha para crochê que eu vou utilizar, ó, é 1.75 e o tex é 295. Se caso você quiser a cor, é 9165, hibisco amarelo. Aí eu escolhi essa cor mesclada, ela é muito bonita. Eu fiz aqui nesse paninho de amostra, um paninho etamine, mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato. Aqui está a agulha para crochê 1.75 e uma tesoura. Eu vou começar aqui, mas antes de iniciar, se inscreva no canal pra estar me ajudando, ative o sininho de notificações e deixe aquele like, tá bom? Muito obrigada mesmo. Então, vamos aqui passo a passo. Bom, gente, pra dar o início aí, o nosso bico de crochê para pano de prato, eu peguei a pontinha da linha, vou colocar a agulha aqui, ó, e puxo a linha pra cá pra frente. Agora, eu vou prender as duas linhas, ó, prendo aqui, ó, puxei pra cá, esse paninho é de amostra, tá bom? Não fiz bainha ainda. Ó, aqui eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui na pontinha do pano, ó, coloca a agulha aqui, puxei pra cá e puxo essas duas laçadinhas. Agora, eu venho aqui, ó, faço três correntinhas, venho aqui no mesmo espaço onde eu coloquei o último pontinho, ó, vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim, tá? Agora, você vai subir aqui quatro correntinhas, vira do lado avesso, dou uma laçada aqui, venho em cima desse pontinho baixo onde eu fiz, ó, aqui dentro, ó. Puxo pra cá e faço um ponto alto. Puxei dois e mais dois. Vira novamente para o seu lado. Aqui, gente, você vai subir três correntinhas. Dou uma laçadinha na agulha, agora eu venho por detrás, nesse espaço, nessa argolinha aqui, ó, faço três pontos altos. Puxei pra cá, puxa dois e mais dois. Esse aqui é o ponto alto, tá? Vamos fazer três vezes. Um, dois, duas e três. Essa correntinha que eu fiz, pessoal, já vale como um ponto alto. Então, aqui, totalizando, vamos ter quatro. Aqui, eu vou fazer mais duas correntinhas, dou uma laçadinha aqui, venho no mesmo espaço e vou completar com mais quatro pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço, tá bom? Ó, é bem facinho de fazer, não tem mistério, tá, ó. Quatro pontos altos, ó, vai ficar assim. Agora, vamos na frente mais um pouquinho? Vamos pular para o próximo. Ó, vou pular mais ou menos dois centímetros de espaço na mesma reta, ó. Vem aqui e faço um ponto baixo. Aqui, gente, eu vou subir quatro correntinhas. Aqui, daqui pra frente vai ficar mais fácil um pouquinho. Peraí, uma, duas, três, quatro. Acho que eu fiz cinco correntinhas aqui. São quatro correntinhas apenas, tá? Ó, aí, você vai soltar aqui e vem dentro desse espaço de duas correntinhas, vai puxar essa linha pra cá. Aí, prende com uma correntinha aqui, vai subir mais duas correntinhas, dou uma laçadinha na agulha e por esse espaço aqui, ó, que temos, que fizemos as quatro correntinhas, vamos fazer três pontos altos. Uma, duas e três pontinhos altos no mesmo espaço. Lembrando que essa correntinha vale como um ponto alto. Vamos pular duas correntinhas, dou uma laçadinha aqui e no mesmo espaço vou fazer mais quatro pontos altos, tá? Duas, três e quatro pontinhos altos no mesmo espaço. Vamos lá? Vamos pular para o próximo. Acabou aqui de fazer os quatro pontos altos, você vai vir aqui no paninho, pula os dois centímetros de espaço, vai fazer um pontinho baixo, sobe quatro correntinhas, solta aqui, ó, e vem dentro desse espaço de duas correntinhas, puxa a linha pra cá e prende com uma corrente. Sobe mais duas correntinhas, dá uma laçadinha aqui e vem aqui, nessa argolinha, trabalha com mais quatro, três pontos altos. Uma, duas, essa linha, ela é bem legal, que vai mescrando. Esse bico de crochê, carreira única para pano de prato, é bem bacana, você pode fazer com outras linhas também, tá? Fiz três pontos altos, sobe duas correntinhas, certo? Dou uma laçadinha aqui e no mesmo espaço, de novo, vou completar agora com quatro pontos altos. Duas, se caso você errar, pessoal, desmancha, faz de novo, volta o vídeo, tá? Que o crochê você tem que ter bastante paciência pro seu trabalho ficar bem bonito. Ó, acabou de fazer os quatro pontos altos, o que você vai fazer? Vai vir no paninho, então, vai pular aí os dois centímetros de espaço, vai vir aqui, ó, e fazer um ponto baixo. Sobe quatro correntinhas, solta aqui, vem dentro desse espaço e puxa a linha pra cá. Sobe aqui, ó, três correntinhas. Dá uma laçadinha e vem aqui primeiro, pessoal, você vai fazer mais três pontos altos. Uma, duas e três pontos altos no mesmo espaço. Pula mais duas correntinhas aqui e no mesmo espaço, você vai fazer mais quatro pontos altos. Igual fizemos lá atrás, tá? Sempre vai ser assim, pessoal. Repetido, não tem mistério, tá? Se caso errar, você desmancha, não desista aí de fazer o seu trabalho, não desista de fazer o crochê, porque é uma terapia também, ajuda a gente a distrair a cabeça. Ó, acabou de fazer os quatro pontos altos e você vai vir no paninho de novo. Vai fazer um ponto baixo, sobe aqui, quatro correntinhas, solta aqui e vem dentro desse espaço de duas correntinhas. Puxou pra cá, ó, e faz três correntinhas. Dá uma laçada e aqui dentro eu vou fazer igual eu fiz aqui. Três pontos altos, duas correntes, mais quatro pontos altos. Aí, pula pro paninho, tá? É só você quiser, você volta o vídeo até aqui, onde eu fiz o ponto baixo e dá continuidade aí, tá? Eu vou acabar de terminar aqui e já volto pra gente já estar finalizando. Olha, gente, voltei aqui com o nosso bico de crochê, carreira única para pano de prato. Olha como é que ficou bem bonito. Essa cor fica bem mescrada mesmo, é bem colorida. Você pode também fazer com outra cor. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal, eu fiz quatro pontos altos, tá? Ó, igual eu fiz lá atrás. Aí, só tem esse espaço aqui pra mim estar finalizando. O que é que eu vou fazer? Vem aqui na pontinha primeiro, prendo com um ponto baixo, ó, pegando essas duas laçadinhas. Faço mais três correntinhas e no mesmo espaço, puxo pra cá e faço um ponto baixo. Aí, você pode cortar a linha, corta aqui, ó, na pontinha e puxa a linha toda pra cá. Virando do lado avesso, você vai puxar a linha pra cá, ó, e arremata de novo. Puxa tudo pra cá, pra dentro. Agora, pode cortar a pontinha. Se quiser arrematar de novo, não tem problema, tá? Pra ficar bem firme o seu trabalho. Não correr o risco de soltar. Então, é isso aí, gente. Já terminamos o nosso bico de crochê, carreira única para pano de prato. Muito obrigada a você que me acompanha. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Um forte abraço aí pra vocês. Um beijo no coração. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like pra estar me ajudando. Então, até a próxima videoaula com mais novidade no canal. Valeu mesmo!